Eu quero dar caso aqui, o diretor novo, o senhor Fingal. Eu tenho que ter em conta com vários aspectos. Onde não, seguramente, o senhor Huck, eu quero, e também está na altura de aceitar o instale-liz. De maneira que eu sei, foi de momento que o departamento de imigração, antes que o departamento de corpo policial urbano, a sala de corpo policial urbano, e o departamento de imigração nunca não haja um instale-liz. Algo assim, de qual está um instale-liz, está sumamente importante para um departamento, mas não é um departamento de imigração, por funcionar optimalmente, profissionalmente, de maneira que você está. E se aí, eu tenho visto, de onde é o diretor do governo anterior, não há sorte para isso aqui, e eu tenho aqui um lastimado, mirando por o aspecto do sindicato, de vista para o imigração. Despeis, como eu tenho instale-liz, eu tenho que ir agora, e segundo tarefa não está, para você estruturar o departamento de maneira que você está, todos funcionam debidamente, e especialmente, eu tenho que poner acento, para o qual está o departamento de finanças, o departamento de personal, com o departamento de imigração. Por exemplo, de DIN, tem um departamento de personal e finanças, despeis que está aqui também, a dissolver, nunca mais o departamento aqui, a conhecer um departamento de personal a parte, e um departamento de finanças a parte. E eu tenho que dizer, aqui não tem aspecto, então, que eu tenho que ir em back, e, eu tenho que ir na mesa, mas se pode funcionar optimalmente, independentemente, do qual eu estou referindo, para o que está aqui. Não me lembrar também, o departamento de uniform, com maneira muito vista. tudo é aspecto, como eu estou mencionando, nesse momento aqui, esse é o que está aqui, para mim, nós só, para poner aqui, para mim, teoreticamente, riba papel, não, se não vai no departamento, não, conselho de governo, para ser aqui, na via de parlamento, para assinar uma lei, para assinar uma bocana, para dar o caminho correto, para assinar o departamento, para funcionar. Então, nós temos, de uma direcção nova aqui, é oportunidade, é mostrar-me, uma pessoa que tem, muito entusiasmo, muito interesse, do qual é que vai, no departamento de immigration, e nós temos, dão oportunidade, de estar aqui, direto, o departamento, de maneira que eu estou, para mim, que todos os que estão, estão em instalar, e agora, para as outras leis necessárias, de uniformes, de todos os outros, como eu já mencionamos, para as pessoas, via de lei, para o comissão operário, do departamento, para as coisas aqui. Mr. Placa, o que é o que está aqui? Eu quero que cada departamento de gobierno, que trabalha profissionalmente, sempre precisamos de parte financeira, eu quero que seja parte de bocrotem, mas como é que é uma tarefa cardinal, com o que é que é a gente que faz parte aqui, mirando o que tudo passa no passado, por isso é parte financeira do departamento de migração aqui. Então eu quero que a gente tenha que fazer toda a informação necessária, eu quero que a gente tenha escolhido para atender especialmente a parte financeira do departamento aqui, quem vai e quem queda, e com a parte financeira aqui, tanto o modo de manejar do ano passado. E eu quero que esse aqui tenha algo de hobby crítico, do qual tem vista seguramente o diretor novo, a Woke, do departamento de migração de casos aqui.